E veja a vida estar tão perto Prove a paz não estar tão longe Cabe as sombras que não seguiam Quebrou o cristal do nosso cu Ao chão E veja a vida estar tão perto Prove a paz não estar tão longe Cabe as sombras que não seguiam Quebrou o cristal do nosso cu Cabe as sombras que não seguiam Quebrou o cristal do nosso cu Quebrou o cristal do nosso cu Cabe as sombras que não seguiam Quebrou o cristal do nosso cu Não importa que ele seja Quebrou o cristal do nosso cu De sua igreja ele seja Único 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 Cabe as sombras Cabe as sombras Cabe as sombras Quebrou o cristal do nosso cu Cabe as sombras Cabe as sombras Cabe as sombras Não saberia Eu saberia Explicar Oh Oh Sei que não te mereço Mas eu sei que vem E se eu te chamar Eu sei o que vem Porque Me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu almoçar Porque eu te amo Só peço que venhas e que olhes pra mim Pois todo meu prazer se concentra em ti E em te ter comigo Só em ti encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo, tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Porque me amas E tudo E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu almoçar Porque eu te amo Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Porque me amas E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu almoçar Porque eu te amo Eu te chamar 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 eu Se inscreva no canal. Ainda me lembro, quando um milagre eu perdi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar, são tantas pensões pra contar, um, dois, três, pensões que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas pensões, posso em minha vida enxergar, quanto mais fecho os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas pensões eu ir recortar. As pensões eu ir recortar. As pensões eu ir recortar. A mesma frase, pura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo, que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas pensões, posso em minha vida enxergar, quanto mais fecho os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas pensões eu ir recortar. As pensões eu ir recortar. As pensões eu ir recortar. As pensões eu ir recortar. Um, dois, três, pensões que não tem fim. Perco as pensões, perco as contas, e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas pensões, posso em minha vida enxergar, quanto mais fecho os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas pensões eu ir recortar. Ainda que sejam infinitas, suas pensões eu ir recortar. Ainda que sejam infinitas, suas pensões eu ir recortar. Suas pensões eu ir recortar. Sejam infinitas, suas pensões eu ir recortar. Apesar das feridas, apesar das recepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar, para curar. Deixa eu te usar, para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para curar. Deixa eu te usar, para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das recepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar, para curar. Deixa eu te usar, para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para curar. Deixa eu te usar, para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para salvar. Enquanto eu te smash. Enquanto eu te echo. Enquanto eu te Fool. Espírito de Temor, até orie. Enquanto eu te variedade. Tu irás onde eu te colocar, tu brilharás E eu te enxerei, e eu te enxerei E eu te enxerei, vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu fumo de tudo que te faz chorar Não deixa eu te usar, não deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu fumo de tudo que te faz chorar As muitas gerações rendidas em luz Cantando ao poder uma canção Os que te se foram e os que amam de crer Cantando ao poder uma canção Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos Os tronos e os anjos clã Santo, toda criação Santo, exaltado és Santo, santo pra sempre O teu povo canta Santo, Senhor Rei dos Reis Santo, santo pra sempre Santo, santo pra sempre Teu nome é sobre todos Teu nome é mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos Teu nome, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos E os anjos, qual? Santo, toda criação Santo, exaltado és Santo, santo pra sempre O teu povo grande Santo, se é o rei dos reis Santo, te suprir serás Santo, santo pra sempre 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 No fim do túnel A força é quando a sua acabar E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só a chama E não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu tenho um pai Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O bom da vida Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força é quando a sua E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia, na alegria Na felicidade Na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero relação Com profundidade Com profundidade Não é intimidade E se precisar É só a chama Não é sobre religiosidade Não é sobre religiosidade Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Não é sobre religiosidade Não é sobre religiosidade Com profundidade Com profundidade Soberano Infiel Não há outro Com profundidade Em graça Com profundidade Não há outro como eu tô Soberano e frio Não há outro como eu tô Quem não sou pra ter prazer Tu és, tu és o ar Foi o melhor início e fim É o ar que eu me sigo Tudo pra mim, tu és Jesus Tu és Jesus É o ar, foi o melhor início e fim É o ar que eu respiro Todo pra mim, tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim Sim, a glória neste lugar Algo grande acontecerá Algo sobrenatural Sinto a glória neste lugar Algo grande acontecerá Algo sobrenatural Yavé, Rafa, Elohim Elo, 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 Elo E o fim, é o chanai Acho que o meu adorai, se manifestarai Eu sinto a glória neste lugar Algo não te acontecerá Algo sobrenatural Eu sinto a glória neste lugar Algo grande acontecerá Algo sobrenatural Pega as suas mãos ao céu e diga pra ele E o fim, é o chanai E o fim, é o chanai E manifestarai Deixa ele e bate em você agora E amém Elohim Elohim É o chanai É o chanai Jesus Meu amado Jesus Tu és minha vida Jesus És meu amigo E a tua vontade Doce Espírito Meu alimento Sentir Não há valor em mim Sou como um vaso de barro Ponto a ser quebrado Ponto a ser quebrado Parecer o que queres de mim A tua presença A tua presença É tudo o que eu preciso É a tua presença É o meu maior valor Atrai o meu coração Atrai o meu coração Faz tudo o que eu quero Atrai o meu coração Atrai o meu coração Eu posso te tocar Atrai o meu coração Atrai, Jesus És meu amigo E a tua vontade Doce respeito Do meu alimento Sem fim Não adorarei em mim Sou como um vaso de barro Pronto a ser quebrado Para ser o que queres em mim A tua presença É tudo o que eu preciso A tua presença É o meu maior valor Atrai o meu coração Atrai o meu coração Atrai o meu coração Eu posso te tocar Eu posso te tocar Eu posso te tocar Eu posso ficar de pé Diante da tua glória Eu posso te tocar Eu posso te tocar Eu posso te tocar Amém. 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 O lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar O lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar A minha mão, eu sei, nunca vai soltar Que me visita e faz de mim o teu altar Existe um nome sobre todo mundo E esse nome é poderoso, sim Jesus, Jesus Aquele que morreu como poder Mas ressuscitou como real Jesus Aquele que ali na cruz o meio Liberou o seu perdão Jesus Aquele que morreu Mas ressuscitou E vivo está pra sempre Jesus Jesus Onde? Onde está tua vitória? Ele ressuscitou Ele ressuscitou Onde? Onde está tua vitória? Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou E do meu coração Seja o monte que percorro A fonte que eu pego És minha canção Rei do meu coração Seja o meu esconderijo Refúgio Que preciso És minha canção Tu és bom 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 Que o meu coração Seja o vento em minhas velas A âncora A âncora A luna És minha canção E do meu coração Seja o fogo em minhas veias O eco dos meus dias És minha canção E do meu coração Seja o fogo em minhas veias Seja o fogo em minhas veias O eco dos meus dias És minha canção E do meu coração Seja o fogo em minhas veias O eco dos meus dias És minha canção E tu és bom E tu és bom Oh E tu és bom Oh E tu és bom Oh Oh Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar o ti Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar o ti Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar o ti E aqui dentro do meu peito Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar o ti Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar o ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Só quero queimar, só quero queimar o ti Eu me rasgo por inteiro Passo tudo, mas vem novamente Eu mergulho na minha ardente Mas peço que a presença aumente E se eu passar pelo fogo Não temerei a tua fumaça de glória Eu entrarei longe do santo dos santos Você é mais firme Quem já pisou No santo dos santos Eu não tenho mais a minha vida Como preciosa Eu fui encontrado E o que antes era lucro Já não tem valor Eu fui encontrado As escamas caíram ao chão Tua luz me encontrou E agora eu posso te ver Eu posso te ver E uma vez eu coloquei Os meus olhos em ti Nada mais me satisfaz Uma vez que eu coloquei Olha Jesus descendo Já posso sentir a sua presença se movendo Esse é o bom perfume O cheiro suave tá tendo Como em atos dois a tua presença eu tô querendo Vento impetuoso sim Olha Jesus descendo Ele tá na casa e essa vibe só crescendo E quem não acreditava agora com os olhos tão vendo Sinta em você a presença do Nazareno Seja batizado sim E sou duro e sou bim Já posso sentir o fogo de Deus Ardendo tudo aqui Ele já está presente Aquele arrepio eu já posso sentir Eu não vou parar E até que o Senhor venha eu gastarei minha vida em teu altar Mas importa Eu já consigo ouvir o som do café inteiro Batendo a porta Não deixe de entrar A casa é sua e o que é ruim eu já deixo lá fora Eu só quero adorar Sou sua noiva apaixonada esperando para adorar Espírito do Espírito que desce como fogo Homem pentecostes Deus me passa ao meu Presença poderosa eu sinto dentro do meu corpo Oh majestade santa eu me prostro cubro meu rosto Eu quero a sua presença eu não vou parar de buscar E até que o céu me encontre a terra eu vou adorar Jesus eu sinto a ti já estou a regozijar Línguas repartidas de fogo eu já posso falar Olha Jesus descendo Olha Jesus descendo Posso sentir a sua presença se movendo Esse é o bom peco no cheiro suave Esse é o bom peco no cheiro suave tá tendo Com o homem alto os dois a tua presença eu tô querendo Tanto impetuoso sim olha Jesus descendo Ele tá na casa e essa vai me so crescendo Quem não acreditava agora com os olhos tão vendo Sinta em você a presença do Nazareno Seja batizado sim Seja batizado sim Derramando a leite e o mel Deus já procurei isso em tantos lugares E vi que são falsas felicidades Eu me perdi mas eu sei que faz parte Hoje eu só quero esse amor Abro os meus braços e já agradeço Pela graça que eu nem mereço Na cruz ele pagou o preço Jesus ele pagou o preço Abro os meus braços e já agradeço Pela graça que eu nem mereço Na cruz ele pagou o preço Jesus ele pagou o preço Jesus é santo é puro é love Eu agradeço o meu pai above Voando outside like a dove Queimando fogo dentro like a stuck Como você me ama me chama Te clamo te amo eu sou o ramo Almeida na chama Rosana Rosana meu peito clama Ontem eu dei o rolê quando eu lá em Copacá Ana não sou sabo é mas comecei a vencer Sempre no segredo Deus conta o segredo Eu não sou pedo Mas se eu andar no lugar vai vencer no meus medo Hoje eu consigo te ver e cantar Sou imagem semelhança com Ele eu vou pra ser criança e vi na mudança Que me fez mudar Hoje eu consigo te ver e cantar Jesus é minha esperança Amo ser dança abundante Vou nascer minha segurança que ele vai voltar Abro os meus braços e já agradeço Pela graça que eu nem mereço Na cruz ele paga o preço Jesus ele paga o preço Abro os meus braços e já agradeço Pela graça que eu nem mereço Na cruz ele paga o preço Jesus ele paga o preço Na sua fóra ele desfio Com seu sangue me refém Com coroa de espira Ele me enorna mais uma vez Igual com seu corpo nu Me vejo minado um texto Se espace hoje sim Pra tem gêmea escassez Já o amor Mateus 6 e 6 Quer cumprir o id Marcos 16 31 provérios um dia por mês 70 vezes em 7 Perdoou você Ele é um comigo mesmo sendo 3 Descansou no 7 Fez um mundo em 6 Escolheu só 12 Pra orar só 3 Mas morreu por todos os anos 33 vezes 2 66 Livros que a Bíblia nos conta de vez E no dia 3 Meu Deus se refez O que ele fez por mim na cruz Nem o outro homem fez 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 Abro os meus braços e já agradeço Pela graça que eu nem mereço Na cruz ele paga o preço Jesus ele paga o preço Abro os meus braços e já agradeço Pela graça que eu nem mereço Na cruz ele paga o preço Jesus ele paga o preço Jesus ele paga o preço Abro os meus braços e já agradeço Pela graça que eu nem mereço Na cruz ele paga o preço Jesus ele paga o preço Abro os meus braços e já agradeço Pela graça que eu nem mereço Abro os meus braços e já agradeço Jesus ele paga o preço Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria nunca se afaste de Deus Você quer viver na ilusão do mundo, você quer viver o que Deus prometeu Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria vem cola na minha Você gosta de adrenalina, com a palavra de Deus tem uma por dia Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria abraça a Deus Porque ele é bom, o mundo é golpe, é traje, golpe no final é só traição Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria olhem pra si mesmo Aí dentro você carrega paz, ou você carrega desespero Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria aguenta firme Uma vírgula não, é ponto final do processo, não te define Se eu pudesse te dar um conselho, eu te faria uma pergunta Você acredita mesmo que menos não pode arrumar essa sua bagunça? Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria nunca se afaste de Deus Nunca se afaste de Deus, nunca se afaste de Deus, não, não Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria que ele não muda, quem muda sou eu Ele não muda, quem muda sou eu, e você Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria nunca se afaste de Deus, nunca se afaste de Deus, não, não Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria que ele não muda, quem muda sou eu Ele não muda, quem muda sou eu, e você Se eu pudesse te dar um conselho, eu te lembraria o que Jesus fez Sofreu, põe o amor e ressuscitou por mim e por vocês Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria entrar no teu quarto Fecha tua porta, se arrependa e saia abençoado Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria que ele não muda Quem muda é só eu, quem muda é você, ele só arruma a bagunça Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria, mano, leia a bíblia Já que dizem que se o conselho fosse bom, não se dava a se mentir Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria nunca ser parte de Deus Nunca ser parte de Deus, nunca ser parte de Deus Não, não, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria que ele não muda Quem muda é só eu, ele não muda, quem muda é só eu E você, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria Nunca ser parte de Deus, nunca ser parte de Deus Nunca ser parte de Deus, não, não, se eu pudesse te dar um conselho Eu diria, ele não muda, quem muda sou eu Ele não muda, quem muda sou eu E você Se eu pudesse dar um pouco cedo, eu diria E você é parte de Deus, nunca ser parte de Deus Nunca ser parte de Deus, não, não Se eu pudesse dar um pouco cedo, eu diria Ele não muda, quem muda sou eu Ele não muda, quem muda sou eu Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reenhar Terra e céus Purifica o seu santo homem Ele é exaltado, ele é exaltado nos céus Ele é exaltado, ele é exaltado nos céus Ele é exaltado nos céus Ele é exaltado nos céus Que é o rakento Ele é ohak Caiiro Ele é o Finn Ele é exaltado nos céus Se stronger Hoje é etarela Com janto Ele é exaltado nos céus E pergário Certo E com différence Música E aquele filho que se roubeu Na minha alma é adeus O sangue só que o costurou E sem essas linhas de amor E agora um homem feito eu Pode do homem ver a Deus Ter paz, viver, andar e ser Me fez amigo em ser, não venha ver Me fez sozinha de amor Me fez sozinha de amor E lembrei da canção Me fez sozinha de amor Me fez sozinha de amor